beleza galera é bom dia boa tarde boa noite para vocês galera é o seguinte hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui é como diz aí na descrição eu já tive muito problema galera fica bem suja carro desregulando tal eu fui pesquisando 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 galera os gases do motor os gases do motor eles são admitidos são queimados beleza eles saem daqui né eles são admitidos certos são queimados passa pela tv e vai embora só que ele suja muito corpo de borboleta por dentro suja muito entendeu e fora que os gases são muito pesados isso não é bom para o carro mas no caso fabricante o governadores sei lá quem está por trás disso não interessa o negócio deles é é não poluir eu sei que muita gente é contra e tal mas vamos lá galera é o seguinte o que eu vi que vou fazer que hoje é meu carro ele fica solto realmente ele fica solto e não fica admitindo aqueles gases poder que saem do motor né o carro fica mais leve e como é que eu posso dizer se eu não vou dizer economia galera não vou dizer economia mas ele não eu notei uma uma leve melhor assim realmente sim vocês estão vendo aqui ó esse esse tubo aqui preta aqui ó no caso é que é um tubo de silicone tá vendo isso aqui não é do carro não galera original é outro tá guardado mas aqui como que eu fiz ó eu tirei aquela parte preta que vem daqui entra aqui tá aquele negócio do tampei essa aqui tá vendo botei aqui ó ela passa por trás vem aqui beleza desce e vai lá por baixo eu travei mais ou menos aqui assim ó lá o baixo no protetor de cárter ele tá por cima do protetor de cárter beleza aí se sair alguma coisa fumaça gás vai lá para baixo fica lá para baixo mesmo entendeu não 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 faz mau cheiro depende do do tempo do óleo se o óleo for muito velho vai dar um mau cheiro sim mas trocar regularmente certo não dá assim não dá o mau cheiro mas é isso aí galera acabou o meu problema um tbi suja a borboletinha suja acabou sempre tá limpa sempre e esse carro suja bastante esse carro aqui ele fumaça ele sai um vapor muito vapor é muito o vapor do do motor entendeu aquele aquele respiro do motor aí vai e suja a tbi ali bagunça tudo o carro fica todo desregulado é uma idéia só que vocês têm uma uma noção aí beleza mangueirinha de 3 quartos de silicone beleza espero que eu tenha ajudado aí espero que goste e valeu